Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venha a Deus, venha a Deus Em Ti este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venha a Deus, venha a Deus Em Ti este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Eu quero ouvir o som do céu Sua glória, meu Deus Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venha a Deus, venha a Deus Venha a Deus, venha a Deus Venha a Deus, venha a Deus Eu quero ouvir o som do céu Sua glória, meu Deus Sua glória, meu Deus Eu quero ouvir o som do céu 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 Sua glória, meu Deus Eu quero ouvir o som do céu 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 Sua glória, meu Deus Eu quero ouvir o som do céu